Vocês não vão na missão? Vai fazer turismo? Posso ir junto? Eu sempre quis ir, mas eu sonho ir no Coliseu, naquela Torre Torta lá também, muito linda. Eu também, cara, eu falei, o Malu foi sem a gente. Tu foi? Eu pego a fotinha assim que tá no meu celular e mostro. Você foi também? Rubens. Barbaridade! Rubens. Depois a gente vai lá. Vamos amanhã também, Arthur? Vamos, lógico. Posso ir no Coliseu junto? Podem ir. Não, acho que vocês viram. Não, acho que vocês viram.